As aulas nem começaram, mas os grupos de estudo de publicidade e propaganda já estão se organizando para o segundo semestre. O objetivo é promover o debate entre docentes e acadêmicos sobre a responsabilidade da publicidade na vida das pessoas, apontando como ela interfere e o que pode ser feito para minimizar os impactos das campanhas. Nós tivemos reuniões ao longo do semestre com mais de 40 alunos do nosso curso. Então nós percebemos que há um desejo do aluno de estudar e de se aperfeiçoar para além do ambiente da sala de aula e que o grupo de estudo é um lugar que fomenta esse debate e que agora ele pode avançar para se transformar em um grupo de pesquisa. Então essa é a nossa intenção. A atividade fez parte da programação da Semana de Integração Acadêmica e Planejamento, que começou no dia 4 e termina amanhã. Já a participação no grupo de estudos em publicidade e sociedade é aberta para a comunidade e os encontros deste semestre ainda serão marcados. Nós sempre fazemos um chamamento a todos aqueles que têm um interesse em estar conosco na página do Instagram do curso. Então no Instagram, achar a página oficial do Estado de Rio de Janeiro e durante o mês de agosto a gente vai começar a divulgação para que aqueles que se interessarem possam preencher um formulário de inscrição e começar a participar desses encontros com a gente.